Salve a todos e a todas, esse foi ele, bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de perguntas e respostas. Eu fiquei devendo uma resposta, porque vocês me perguntaram o seguinte. É verdade que vocês são mal-educados? E falando em mal-educados, o que a gente precisa... Bum, a porta vai bater. Bateu. Pode pôr isso. E por falar em mal-educados, a gente precisa entender o que mal-educado significa. A educação é um parâmetro, uma questão cultural. Quando a gente fala de questão cultural, tem um maior exemplo disso, que é assuar o nariz ou não assuar o nariz. Na França, o que é feio, horrível e mal-educado é você ficar fungando. O que é fungar? É fazer assim. Então, se você é uma pessoa que funga, toma cuidado, porque os franceses vão achar você extremamente mal-educado ou mal-educada. Agora, o que é normal, relativamente normal na França, aliás, normal, é assuar o nariz. Então você precisa fungar, não fungue, assue o nariz. Sendo que aqui no Brasil é o contrário. Tudo isso pra te falar, tá vendo? Educação ou falta de educação é uma questão, muitas vezes, cultural. E por isso que os brasileiros, muitas vezes, falam que os franceses são mal-educados. Porque os parâmetros não são os mesmos. É como se você comparasse com outras lógicas. Pra um francês, o que é ser bem-educado? É chegar pontual, quando alguém te convida em casa. É você falar... Para um brasileiro, não é extremamente bem-educado você chegar pontual quando alguém te convida em casa. Tá vendo? Então, são questões culturais. Agora sim, os franceses são mais ríspidos. E isso, de novo, quando a gente pensa em parâmetros brasileiros. Então, para um brasileiro que vai para a França, ele vai perceber, ou ela vai perceber, que os franceses são mais diretos, perguntam com mais clareza e respondem com mais clareza também. Então, se alguém te pergunta... Sei lá, se você pergunta pra alguém se a pessoa ficou incomodada, ela é capaz, sim, de responder que sim ficou incomodada. O que não é normal aqui no Brasil. Tá vendo? Então, são ou não são mal-educados? Então, ok, eles não são mal-educados, mas eles são frios, porque os brasileiros são bem conhecidos por ser um corpo caloroso. Todos esses adjetivos são questões culturais. Eu vou bater nesse martelo até o final. Porque o que é ser frio para uma população, não é ser frio para outra população. Mas sim, os franceses são... É uma cultura que, em geral, não vai mostrar muitas emoções. Então, é muito estranho se um francês começar a chorar na frente das pessoas, ou gargalhar muito alto na frente das pessoas. As emoções, elas são um pouco mais contidas. Porque tem a etiqueta francesa, que é algo que vem lá desde Luís XIV, que permeia as relações sociais todas. Então, por isso, as emoções, elas precisam ser controladas. Aqui no Brasil é muito normal você estar, sei lá, num ponto de ônibus e a pessoa do seu lado está rindo, gargalhando. Ou pode acontecer, com mais facilidade, que alguém esteja chorando na rua. E essas coisas não são tão comuns lá pela França. E aí, são essas coisas que fazem com que as pessoas pensem... Nossa, os brasileiros são muito exagerados, gritam, falam alto. Porque são também questões culturais. Mas, da mesma forma, achar que os franceses são frios, extremamente frios, mal educados, sei lá, ríspidos. Mas, por outro lado, uma coisa que é normal na França é você mostrar que está incomodado com algo. Então, eles usam muito aquela coisa de bufar, né, de fazer... Isso, que não é muito normal aqui no Brasil. E isso é simplesmente uma forma de mostrar um incômodo. E isso é meio geral, assim, na população. As pessoas fazem isso. E se alguém está falando alto perto delas, elas vão olhar feio mesmo e vão bufar. E aqui no Brasil seria meio estranho você mostrar que você está tão incomodado, assim. Eu queria saber se é verdade que os franceses se cumprimentam com dois beijinhos. Todo mundo, óbvio, né? Sim, os franceses cumprimentam todo mundo com beijinho. Todo mundo que é amigo. Agora, época de Covid, acho que deve ter mudado. Não sei. Tomara que tenha mudado um pouco isso. Mas não são só dois beijos. Dependendo da região da França, podem ser dois, três, quatro beijos. Como assim? Quatro? Então, em Paris, por exemplo, são dois. E, cuidado, que você tem que começar do outro lado. Aqui no Brasil a gente começa assim, né? Encosta a bochecha direita no lado direito. Na França começa com o lado esquerdo. Você encosta a bochecha esquerda, depois a direita. E, por exemplo, em Montpellier, que é a cidade da minha família no sul, são três. Então é esquerda, direita e esquerda. E aí são 30 pessoas na família. Então é esquerda, direita e esquerda. Esquerda, direita e esquerda. Esquerda, direita e esquerda. E aí eu sempre demoro uns dias no começo pra lembrar que é pelo lado esquerdo, sabe? Porque é uma coisa meio automática. E aí às vezes quase saem uns beijos na boca, assim, sem querer. Ah, eu não lembro onde são quatro. Mas tem um mapa. Existe um mapa do... La carte des bisous en France. Existe esse mapa dos beijos e aí você consegue achar. A minha equipe vai colocar aqui, com certeza. O mapa dos beijos. Não é verdade que os metrôs de Paris ficam abertos 24 horas? Não é verdade que os metrôs ficam abertos 24 horas. Eles têm horário de fechar. Normalmente fecha meia-noite e final de semana fecha uma da manhã. Só fica aberto 24 horas em algumas ocasões, tipo 14 de julho, virada cultural, algumas festas, assim. Mas em geral ele fecha, assim. E aí acho que abre as cinco. Eu não me lembro agora o horário de abertura do metrô. Mas ele não fica aberto 24 horas. E metrô é uma coisa meio... A gente estava falando aqui de relações, né? De... Engraçado. Porque apesar dos franceses não serem pessoas que tocam muito fisicamente. Aqui no Brasil as pessoas têm mais hábito de abraçar, etc. No metrô, quando o metrô fica cheio, fica todo mundo bem pertinho, né? E aí é uma situação um pouco estranha, até normal, para os parisienses. Aqui eu estou falando do metrô de Paris. Mas ao mesmo tempo meio estranha. Porque é um momento em que não há limite entre os corpos. Tipo, os corpos se tocam. Inclusive, já passei medos terríveis no metrô. Muitas amigas minhas já tiveram problemas de assédio de uns caras de qualquer idade. Mas inclusive uns caras muito velhos tocando no peito, etc. No metrô, coisas que eu não vivi tanto aqui no Brasil. Acho que lá é muito pior. E os corredores dos metrôs são meio assustadores à noite. Os corredores das escadas, tem estação de metrô que não tem elevador. E aí você tem que subir umas escadas no escuro, fedido. É bem assustador, tipo filme de terror. Ah, eu não gosto muito de quando os franceses são muito fechados na forma de vida deles e não aceitam diferenças. É um pouco essas questões culturais que eu estava falando. Eu acho que quando você vai para a França, você precisa se abrir a hábitos culturais diferentes dos seus. Mas em geral, os franceses não são tão receptivos com a diferença. Eles prezam muito pela forma de vida deles. Então às vezes você faz uma coisinha diferente e eles já não aceitam ou parecem não aceitar muito bem. Isso é uma coisa que eu não gosto da França. Não gosto do cheiro do metrô na França. Tem um cheiro de mijo em geral. Em Paris tem muito esse cheiro, dependendo da rua, do metrô, etc. É uma coisa que eu não gosto. E acho que é isso. Em comparação, se você puder escolher uma única coisa que você vai falar, essa é a minha coisa favorita ou uma das minhas coisas? Para mim é complexo, porque a minha coisa favorita da França é a minha família. Se eu tivesse que escolher uma coisa da França, é a minha família, com certeza. Mas, apesar de eu ter falado do meu medo no metrô, eu acho que eu tenho menos medo quando eu ando na rua, por exemplo, com o celular na mão, na França. Não fico achando que alguém vai roubar meu celular. E talvez isso seja uma sensação de liberdade que dá maior. Como é que você fez o outro? Foi uma construção muito perfeita. Inclusive, você fazia o passeio pelos esgotos de Paris. Você sabe o que é? Eu já fiz esse passeio pelos esgotos de Paris. Minha mãe levou a gente quando eu e meu irmão, quantos anos? Eu devia ter uns 10 e meu irmão uns 13 anos. E a gente adorou, foi muito legal. Eu lembro que a gente ficou bem, achando bem estranho, assim, no começo. A gente ficou, meu Deus, será que vai ser muito fedido, não sei o quê. E eu acho que não foi tão fedido assim. E você pode entrar para ver toda... Porque, na verdade, Paris demorou para ter esgoto, né? Inclusive, muitas ruas antigas, e na França isso tem, Tem, tipo, um sulco, assim, na rua, Onde, por onde passava o esgoto a céu aberto. Se você olhar imagens antigas de Paris, Não tão antigas assim, mas, tipo, 1870, 1900, Muitas vezes passava o... 1900, eu não sei, não tenho certeza das datas. Mas, enfim, passava o esgoto a céu aberto. Então, sim, esse passeio vale muito a pena. Faz muitos, muitos anos que eu fiz esse passeio, Então, eu não lembro com muita clareza, Mas eu adorei quando eu fiz. Vale a pena. Evora, espero que você tenha gostado Da sessão de perguntas e respostas Sobre a França de hoje. Se você quer uma próxima, aproveita E já deixa aqui embaixo as suas perguntas. E aproveite e se inscreva no canal Para não perder nada. Merci beaucoup. E à très bientôt. Tchau, tchau.